11 horas e 16 minutos, 14 né? A pessoa tá aí 16 mesmo. 11 horas e 16 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, lá vem mais uma notícia que aumenta os custos, o custo de vida no fim do mês, né? O gás de cozinha, minha gente, vai subir de novo, vai subir. E agora o preço da botija pode chegar a 75 reais. Vamos acompanhar na reportagem de Marquinhos Pereira. Nas distribuidoras, o reajuste de 12,2% para o gás de cozinha. Já as revendedoras devem reajustar o preço na segunda-feira que vem. A botija de 13 quilos deve chegar a 75 reais. Dessa vez, 3 reais de aumento aí nós vamos ter. A partir do dia 10, as distribuidoras já informaram os revendedores que a partir do dia 10, 3 reais de aumento. E a possibilidade da botija de 13 quilos ia aí ficar entre 70 e 75 reais. O novo reajuste foi definido por um grupo ligado a Petrobras, que considerou o estoque baixo e a grande procura por gás no mercado internacional. Pra gente como a dona Maria, um absurdo. Não tem mais condições de fazer um bolo, de fazer um peixe assado de forno, porque não tem condições. O gás tá um absurdo. O aumento do gás eleva o preço de outros produtos. Esse restaurante, por exemplo, tem negociado a compra de botijas em grande quantidade, para tentar economizar e manter o preço do que é vendido aqui. É, porque como a gente trabalha com restaurante, a gente usa mais de uma botija na semana. Aí eu consigo uma negociação com o meu revendedor, aí sai mais em conta pra gente. É, e pode ter mais reajuste. No dia 21 deste mês, a Petrobras vai realizar uma nova avaliação, para saber se o preço vai subir de novo ou não. Sobe combustível, né? Sobe gasolina, sobe o gás de cozinha, sobe tudo, gente. Tá complicado, viu? A gente vê aí muitas notícias de deflação, a inflação recuando um pouquinho aí, o dólar recuando também. O que é bom e é ruim, né? Porque desequilibra um pouco a balança comercial. O Banco Central tem que manter aí esse controle. Não pode deixar o dólar nem ficar muito caro, nem recuar muito, porque a gente tem relações internacionais. E a gente, nesse momento em que exporta também, é bom que o dólar esteja um pouquinho maior. Então a gente tá acompanhando aí como é que tá a nossa economia e reza, francamente, pra que a gente consiga sair dessa. Porque a economia, apesar de dar sinais de melhora, no consumidor final, naquele que ganha lá o salário mínimo, naquele que tá ganhando o que é assalariado, ainda tá sentindo um peso muito grande no bolso e uma ausência de dinheiro, viu? O bolso, a gente olha assim e parece que faz puff, né? Sai só vento de lá de dentro e poeira, né não? É difícil, viu? Vou dizer uma coisa pra vocês. Então tem que melhorar um pouco a vida pra que aquele pequeno, aquele que ganha menos, tenha um pouco de fôlego. Porque tá muito apertada a vida, viu? A vida tá apertada. A vida não tá fácil, não. Principalmente pra quem tá desempregado, que é muito tempo desempregado e, mais uma vez aqui, reitero que a gente precisa de políticas públicas de emprego pra terceira idade, pra aquela idade que ainda não tem o momento pra se aposentar, ainda não fez a idade pra aposentar e tá ali na luta pra aquelas pessoas que já estão maduras ali, 40, 45, 50 anos, que estão sem trabalhar. É preciso ter política pública de emprego. Só quem pode trabalhar quem tem 30? Só quem pode trabalhar quem tem 25, 20 anos? O resto tudo tem que virar microempreendedor? Porque não consegue emprego? É uma injustiça viver no Brasil. Já tô começando a acreditar nisso, viu? 11 horas, 19 minutos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fale comigo, Ingrid Formoso. Hã? Ah! Ontem nós trouxemos aqui pra você, que tá aí do outro lado, o Ricardinho tá soltando o áudio aqui, porque tô conversando com o Ingrid Formoso hoje. Ontem nós mostramos pra você aqui uma reportagem, né, sobre uma determinação, uma providência que os empresários do transporte público tomaram e estabeleceram um timer, né, um temporizador pra o usuário do transporte público. Paga a passagem, tem 30 segundos pra passar. 30 segundos. Engatou a bolsa, virou ali, conversou, perdeu o tempo, vai ter que pagar a passagem de novo. Uma injustiça. Tão injusta a decisão que a justiça suspendeu a determinação que obrigava os passageiros a passarem pela catraca em até 30 segundos. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é a Mariana Rocha. Mariana. Isso mesmo, é uma situação que gerou muita polêmica aqui em Manaus. O problema é que assim que o passageiro pagava a passagem de ônibus, a catraca só fica liberada por apenas 30 segundos. E olha, se o passageiro não conseguir passar, ele ainda teria que pagar uma outra passagem. Isso realmente gerou muita polêmica e muitas reclamações entre os usuários do transporte coletivo aqui da capital. A gente vai conversar agora com o doutor Carlos Almeida Filho, defensor público, que tem novidades pra gente. Já saiu aí uma liminar pra suspender essa questão. É isso mesmo, doutor? Exatamente. Não se poderia esperar outra atuação do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. E atendendo de forma diligente ao pleito da Defensoria e da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, o tribunal do plantão acabou concedendo a medida liminar na tutela de urgência, determinando a suspensão da limitação temporal. Agora, então, a partir de agora já não pode mais funcionar isso. Exato. E, além dessa informação, mais recentemente, o advogado do sindicato, do Sinetran, acabou procurando a Defensoria, prestando informações a respeito de tal limitação. E a Defensoria esclareceu que a confusão toda gerada foi por conta da aplicação assodada de tal procedimento. E nós solicitamos que houvesse a suspensão de tal providência, para que pudéssemos discutir isso de forma mais aprofundada. Ato contínuo à manifestação do Sinetran, saiu a decisão judicial, ou seja, tanto a decisão judicial quanto a manifestação do Sinetran. Acordando com o sistema da Defensoria pela suspensão, já são informações de que a limitação temporal não será aplicada. Se algum passageiro de ônibus se sentir lesado, passar novamente por esse tipo de situação, basta informar à Defensoria Pública por meio do telefone 129. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha. Não era mais do que acertada essa decisão, já que a gente não pode ficar à mercê das vontades dos empresários, né, gente? Cadê que tem o investimento para garantir mais segurança no transporte público? Cadê o investimento? Cadê essa preocupação em conversar com a Secretaria de Segurança Pública e tentar achar um jeito de trazer essa segurança para o usuário do transporte público? Ninguém se preocupa com isso, né? É impressionante. Aí, quando a gente vai discutir isso com o empresário, que tem a obrigação de fornecer um serviço que traga segurança para o usuário, quando vai conversar isso, eles culpam a Secretaria de Segurança, culpam a criminalidade, mas o serviço, para melhorar nesse aspecto, ninguém melhora. Agora, colocar um problema, mais um problema para o usuário, aí eles colocam. Instalar temporizador, porque se der alguma dificuldade, virou, conversou, perde, vai ter que pagar outra passagem? Não existe isso. Não existe isso. Isso atenta diretamente contra o Código de Defesa do Consumidor. Isso é um absurdo. 11 horas e 23 minutos. Ainda bem que foi suspenso pela justiça. Daqui a pouco vira uma decisão definitiva e o dinheiro que eles gastaram nos temporizadores vão perder o dinheiro. Porque tem que investir para melhorar o serviço e não para ficar evitando prejuízo para eles. Claro, tem que garantir que tenha um transporte sem prejuízo para o empresário, com toda certeza. Mas também tem que garantir segurança, tem que garantir um transporte de qualidade, um transporte de excelência. Não é só de um lado, não. Tem que ter a preocupação. Tem que ter a preocupação dos dois lados. 11h24, você que tem do outro lado acompanhando o programa, tem recadinho para você aqui na tela. Vem cá comigo. Olha só, gente. A gente que é mulher sabe que tem que se prevenir contra a osteoporose. É uma poupança que a gente tem que fazer durante a juventude. Saber que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos e é uma das principais causas de fraturas. Por isso, a gente não pode tomar qualquer cálcio. Para prevenir a osteoporose, a gente tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. O meu médico falou que à medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo massa óssea. E ele me pediu uma reposição de cálcio. Comecei a tomar calcitrã, voltei ao médico, refiz os meus exames e a reposição está dando resultado. Calcitrã é ótimo. Viu? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome calcitrã MDK. É esse aqui, olha. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitrã por outro cálcio. Não é besta? Divicor faz toda uma pesquisa, tem laboratório de excelência, se preocupa com a escolha da matéria-prima para poder fazer as vitaminas lá, os remédios. E você vai escolher outro produto que não sabe nem qual é a procedência. Não é besta, né? Vamos lá. 11 horas e 25 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade Cris, está com aquele vídeo aí? Está com aquele vídeo? Solta esse vídeo. Você se lembra dessa pessoa? Você se lembra dessa pessoa? Solta o vídeo aí. Olá, gente, meu nome é Terezinha, eu tenho 26 anos e eu quero muito participar desse problema de emagrecimento, porque eu já tentei várias vezes emagrecer sozinha, mas não consegui. E eu queria a ajuda de vocês. Me escolham, por favor, preciso muito. Não aguento mais ser gordinha, sofrer preconceito. Toda vez que eu vou comprar roupa, eu choro na loja. É um sofrimento. Me ajuda, por favor, me escolha. Não aguento mais ser assim. Por favor, Márcia. Olha, Terezinha, essa de tu passar, tu vai ter que me contar essa história direito, quero saber quem foi que tirou onda contigo na loja. Vem pra cá. Vem pra cá, Terezinha. Já está mais. Cadê? Cadê aquela bunda toda? Não tem mais, ó. Cadê? Cadê aquele bucho todo? Já está sumindo aquele bucho todo. Olha aí, ó. Toda boçal, né? 5 quilos já, foi? 5 quilos. E que diferença que já faz? Agora a sede, tá? De segunda-feira, já perdi dois, tá? Já perdeu uma... Tá vendo? Atualizando aqui. Aperta o reset. Atualizando. F5. Aperta F5. 7 quilos. 7 quilos. Já está uma diferença enorme do vídeo. Muito. Como é que é? Está sendo difícil? É maravilhoso. Olha, está sendo difícil. Está sendo difícil, mas quando eu olho no espelho, que eu me vejo assim, está o máximo. Vale a pena, né? Demais. Ninguém entende quem faz dieta. Ninguém entende quem vive na dieta. Às vezes eu fico um tempão sem comer brigadeiro, sem comer doce, aí a pessoa vira... Como é que tu aguenta, meu irmão, quando a gente põe uma calça, a calça entra e fecha o botão, tudo vale a pena? Márcia, eu nunca pensei que eu fosse andar com marmitinha. Eu ando com a minha marmitinha. Tem que andar. Hoje em dia tem que andar com a marmitinha, né? Ando com a minha marmitinha, sim. Se a gente não pode confiar que a gente vai pra rua, fica morrendo de fome... Com certeza. E não sabe como é que fizeram a comida? Ando com a minha marmitinha, sim. Anda com a tua marmitinha. Que horas que você está fazendo ginástica? Eu faço de manhã. Que horas? De manhã cedo ou logo? Umas nove horas. Mas já se livra logo, né? Com certeza. Aí à noite, quando eu estou de fome, eu trabalho por um, dou uma corridinha. Olha, vai malhar de novo. Não na academia, né? Lá perto da minha casa. Eu vou correr, caminhar. Corre perto de casa mesmo, pra poder dar um up no treinamento. Com certeza, porque não dá pra ir duas vezes na academia, né? Eu malho de manhã e à noite, quando eu estou em casa, dou aquela caminhada. Essa informação que a Terezinha está trazendo pra gente agora aqui é importante. Por quê? Porque ela mostra pra gente que quem está em casa e de repente não tem condições de pagar uma academia, tem condições também de emagrecer. Com certeza. Porque você pode correr em qualquer lugar. Você sai de casa, vai sair correndo por aí. Né, Terezinha? Com certeza. Pode malhar em casa também, alguma coisa, né? Nesse um mês, você faltou academia algum dia? Faltei um dia. E um mês? Para ser sincero, faltei um dia, sim. Você faltou só um dia? Só um dia. Ah, tudo bem. A gente te perdoa. Só porque faltou só um dia. Só um dia. E a dieta, tá conseguindo manter, além da marmitinha em casa, tá conseguindo tomar o café direitinho, jantar? Sim, com certeza. Porque tem uma pessoa que me ajuda em casa, meu esposo. Quando eu chego... Tá te dando a maior... Demais. Como ele tá de férias, quando eu chego, eu trabalho meio cafézinho rodar ponto. Então tá, tipo assim, me ajudando muito. Peraí, peraí, para tudo. Eu quero que tu repita isso, naquela câmera, para a Robson Teixeira, que está assistindo o programa, que já me mandou uma mensagem dizendo que tá assistindo o programa, marido. Que uma vez eu cheguei em casa e falei, amor, meu sonho é chegar em casa e ter um café pronto pra mim. Tô passada. Passada. Ele vira pra mim e diz assim, amor, não conta com isso, não vai acontecer. Aê! Disse. Sabe o que eu fiz? Nada. Aceitei, porque doeu menos. Fala aqui, pra ele poder ouvir, o que é que marido faz quando tu chega em casa? Quando eu chego, na noite que eu tô trabalhando, que eu chego de manhã em casa, meu cafezinho tá pronto, me esperando. Ele ainda vai me buscar no serviço. Olha, amor, que lindo. Receba as flores que ele dou. Amor, amor, que lindo, amor, isso, tá vendo? É tão lindo isso, amor. Vamos lá, roda, vamos ver agora onde é que a Terezinha malha. Terezinha malha forte, malha na Biofit. Conheça aí um pouquinho da academia. E aí, Marcinha, olha só, hoje eu vim aqui na Personal Biofit pra acompanhar de perto a Terezinha, ela que foi uma das escolhidas aqui do programa agora pra participar do programa Manaus Mais Saudável. Esse programa que mudou já a história de muitas pessoas. E olha, já tem aqui, ó, muita gente treinando, participando aqui da academia e já perdendo muito peso, percentual de gordura e muita coisa que Manaus Mais Saudável faz. O melhor de tudo ainda é ganhando autoestima, não é mesmo? Cadê ela? Cadê a Terezinha? Vem cá, Davis. Vamos lá, já vi ali a Terezinha com o Beto. Já na esteira. Olha só aqui, gente. E aí, Terezinha, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bom, professor? Tudo ótimo. Ó, Terezinha tá aqui, ó, só na esteira. Já sei que tu já perdeu o peso, hein? Já sim, não quero nem falar quanto pra ser surpresa. Ah, tu não quer falar? Não. Então, olha só, eu vim aqui só olhar, porque quem tá no Manaus Mais Saudável é a Terezinha. É a Terezinha está dando duro na academia. Ela e a equipe todos os dias treinam pesado na bicicleta, na esteira, nos equipamentos específicos e no abdominal. Olha só, Márcia, a Terezinha aqui, ó, tá no embalo. Me diz uma coisa, Terezinha. Foi a tua filha que mandou o vídeo pro programa agora, foi? Sim, minha filha que mandou o vídeo, ela me gravou, mas eu não tive o coração de mandar o vídeo. Porque eu fiquei pensando, tanta gente que tem mais gordo do que eu, eu não teria chance. Aí ela mandou, quando me ligou eu não acreditei. Não acredita, tu desligou até o telefone na cara da nossa produção. O dele me falou, eu fiquei assim até, meia surpresa, né? Mas deixei rolar. E tá aí, tô aqui, firme e forte. Vamos nessa, gente. Firme e forte, tá na luta, viu, Márcia? Continua aí, gente, continua aí, na luta. A competição do programa agora, com as oito pessoas escolhidas para o Manaus Mais Saudável, começou no dia 3 de agosto e encerra dia 4 de novembro. Todas as pessoas estão sendo acompanhadas por uma equipe multidisciplinar de profissionais. O Beto é quem acompanha a nossa Terezinha. Diz aí, professor, como vai o desempenho dessa guerreira? O trabalho dela de emagrecimento, nesse primeiro mês, ele tá evoluindo super bem. Ela tá perdendo uma média de dois quilos por semana, não tá sentindo dores, e a meta até o final do projeto é entre 15 e 20 quilos. A equipe Beto Cortez está a todo vapor. Além de focarem em si, aqui elas torcem pela Terezinha. A Terezinha não é graça, é comediante sempre. Ainda mais no domingo, que no domingo a gente tem que estar no sol quente de manhã cedo na Ponta Negra. Aí todo dia é uma história, até do trajeto, de como faz pra ir, como faz pra voltar. A Terezinha é uma pessoa muito espontânea, muito alegre, divertida. Toda semana tem a cobrança no grupo de que tem que postar o peso, o professor cobra bastante, o professor Beto. E aí todo mundo, Terezinha, bora Terezinha, não pode, a gente pode passar vergonha, Terezinha. E ela tá focada. Terezinha Gomes, 26 anos, pesa 95 quilos e tem 1 metro e 60. A meta é perder 30 quilos. Eu queria bater a meta de 30 quilos, mas se eu não conseguir, 20 tá ótimo. Mas a minha meta é 30 quilos, bora ver. O que não falta por aqui é gente que acredita. Então, Márcia, deu pra ver aí, né, que essas aqui, ó, não tão pra brincadeira. Os professores, o coordenador, pegam mesmo no pé. Terezinha, vem cá. E aí, até o final, firme e forte, né? Firme e forte. Desistir? Jamais. Desistir jamais? Jamais. Qual recado que você deixa aí pras tuas outras concorrentes? Que não vai ser fácil, não. A Biofit vai levar esse programa aí, é nóis, Biofit. Terezinha! Boa Terezinha! Boa Terezinha! Boa Terezinha! Ela já perdeu peso, mas como a gente viu, ela ainda não quis revelar. Boa sorte, Terezinha! Ela não quis revelar porque ela ia dizer aqui como de fato já disse. 7 quilos. Agora, quem tá aqui com a gente também pra poder contar os segredos do emagrecimento de Terezinha, Poliana Nutri dela e o Beto, que você viu aí na reportagem, com o Bruno Fonseca. Poliana, como é a dieta da Terezinha? Ela dá trabalho? Logo no começo, ela deu um pouquinho de trabalho, mostrou um pouquinho de resistência, mas eu também percebi que ela tava com muita garra, muita força de vontade. Ela queria fazer, né? Ela queria, assim, fazer. E agora ela tá se dedicando totalmente e a gente tá tendo o maior sucesso. Agora, a dieta, ela começa na cabeça primeiro, né? Isso mesmo. Foi como a gente conversou na primeira consulta da Terezinha e aí a gente, eu mostrei isso pra ela, que a dieta começa aqui, primeiramente. Beto tava contando pra mim aqui, enquanto a gente tava vendo a reportagem, que o pessoal paga a multa, viu, minha gente? Tá pensando que rapadura é doce, mas não é mole não, tá? Quem não emagrece pelo menos meio quilo, né, Beto, por semana? Eu faço uma pesagem com eles e eles têm que perder meio quilo. Se não perderem esses meio quilos, eles pagam uma multa de 100 reais cada um. E o meu caixinha tá pobre, porque todos eles estão alcançando seus objetivos. Graças a Deus! Graças a Deus! Meio quilo é o peso ideal pra alguém perder com saúde. Com saúde. Independente de se tá mais gordinho, se tá mais magrinho, se alguém tá querendo perder quatro quilos, três quilos, o ideal é que perca meio quilo por semana. Exatamente, porque eles vão perder esses meio quilo, mas com qualidade de vida, pra que eles possam fazer qualquer tipo de atividade e façam com disposição. Então não precisa perder 10, 20, 30 quilos numa única semana, mas sim fazendo a reeducação alimentar, fazendo os treinamentos tudo direitinho como é mandado. Agora, como é que se baseia o treinamento da Terezinha? Porque eu vi lá que ela tá fazendo musculação. Além do aeróbio, que ela disse que ela corre à noite, ela faz musculação também. Quem quer perder peso, tem que fazer musculação também ou só tem que focar no aeróbio? Tem que fazer musculação, por quê? Se o percentual de gordura já tá alto, então ele precisa de massa muscular. E a massa muscular a gente só vai alcançar através da musculação. Então precisa fazer sim a musculação. No primeiro mês da Terezinha, ela fez alternado tanto aeróbico quanto a musculação. Em dias alternados? Um dia ela fazia musculação, no outro dia ela fazia aeróbico? Exatamente. Que aí ela ganhava... Ou elas juntavam os dois? Não, somente um dia aeróbico e um dia musculação. Pra aumento da massa muscular e outro dia pra melhora de condicionamento físico. Até porque são exercícios adaptativos pra que ela possa fazer o fortalecimento muscular. Então pra ela não sentir dores, tanto que ela não lesionou. Ela tá 30 dias fazendo, hoje os exercícios são mais fortes com ela e ela tá seguindo a risca tudo que é passado pra ela. Minha filha, só de tá mais, 7 quilos mais magra, né Terezinha? Ah, muito gostoso, uma delícia. Vale a pena cada alface, cada tomate? Cada alface, cada tomate, tudo. Até apesar de batata doce eu amo, né? Tu gosta? Eu não gosto de batata doce. Cada ovo cozido, vale a pena assim, muito. 5 minutos de ovo cozido pra ficar com a gema assim, muito passada, não ficar um pouquinho... É, ficou uma delícia, gente. Poliana, como é que você fez a dieta dela? Como é que foi essa preocupação da dieta dela? Você já disse aí que ela foi um pouquinho resistente no início, mas depois ela foi se adaptando. Você colocou o carboidrato, tirou o carboidrato ou equilibrou todas as refeições? Eu tirei, logo de início eu tirei o carboidrato, acho que isso contribuiu um pouco pra essa dificuldade dela. Mas depois foi bem tranquilo, ela conseguiu seguir tranquilamente. Sempre eu tô acompanhando pelo WhatsApp, perguntando como é que tá, a Terezinha tá indo bem. Tem que ficar em cima, né? Isso, tá indo bem, manda foto pra mim, como é que tá indo a dieta. Mas tá tranquilo, agora tranquilo. Ela já se adaptou direitinho, foi bem tranquilo depois. Ela perdeu 7 quilos no mês e a meta dela é perder mais quanto, além desses 7 quilos? Olha, eu quero perder pelo menos mais 20. Tá bom. Dá pra perder tudo isso, Beto? Em dois meses. Em dois meses, quero isso. Mais 20 quilos em dois meses, fica 10 quilos pra cada mês, é muito, né Beto? Fica muito, é um objetivo que ela quer alcançar, mas como eu falei pra vocês no início, né? Eu acho que de 15 a 20 quilos seria o ideal. Até porque, quando ela se pesar de aquário de novembro, eu ainda vou botar ela pra fazer aí pelo menos um quilômetro de corrida, pro pessoal ver que foi com qualidade de vida. Que bagaceira! Que é pra ela provar que ela está com condicionamento físico, que o negócio não é só água, não. Ela perdeu, foi massa gorda mesmo, né Terezinha? Certeza, certeza. Beto, muito obrigada por ter vindo hoje conversar conosco sobre a Terezinha, viu? Eu que agradeço, Márcia. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Poliana. Obrigada também pela oportunidade. Contar alguns segredinhos aí da Terezinha, né? Terezinha, minha filha, firme na fé, foco nessa esperança pra poder emagrecer esses mais 20 quilos aí, viu? Com certeza, Natal, vestidinho, tubinho, ajustadinho, retinha na barriga, né? Com certeza, com certeza. Bum, Natal tá no estúdio, Natal tá ali. Bum, bum, lá na lua, empinadinho, né? Isso, tudo em cima. Muita passada, tudo em cima, tudo em cima. Tu ouviu, né Natal? Tu ouviste, né Natal? O nome dele é Natal, né? Só pra deixar aqui registrado. Vamos pro intervalo com as imagens lá da academia, lá da Biofit, onde Terezinha já mostra que veio. Mantenha o foco pedido lá no início dessa promoção. E tá aí, olha, 7 quilos mais magra, 7 quilos mais bonita, 7 quilos a menos pra trazer muita autoestima. A gente vai pro intervalo e volta já, já. Mantenha o foco pedido lá no início da sequência. Transcrição e Legendas Pedro Negri